Fala fiel, sejam todos bem-vindos ao Paixão Corintiana. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. A diretoria está realizando sondagens pelo Centro Avante, que está em São Paulo a passeio, e deve enviar uma proposta oficial nos próximos dias. O Corinthians empatou em 1x1 com o América Mineiro no último domingo, dia 29, na Neoquímica Arena, que resultou na perda da liderança do Campeonato Brasileiro. O Timão foi para a terceira colocação do Brasileirão com 15 pontos, empatado com o atual líder Palmeiras e o vice-líder Atlético Mineiro. Nos últimos cinco jogos foram três empates e duas vitórias. Durante o programa CSPNFC, o apresentador João Guilherme falou sobre a procura da diretoria do Corinthians em um centro-avante. O comunicador ainda destacou que os executivos do clube já têm um alvo e devem realizar uma proposta oficial em breve. Ele está no Antalhaspor, da Turquia, chegou lá no início deste ano. Fez 16 jogos e marcou 4 gols. Luiz Adriano, que jogou no Palmeiras, teve um atrito com a torcida e saiu desgastado do clube e foi para o futebol da Turquia e está de férias no Brasil, em São Paulo. E teria sido procurado por um representante do Corinthians para saber da possibilidade de jogar no Timão a partir de julho, já que é quando abre a janela para jogadores que vêm de fora do Brasil. Luiz Adriano é um jogador que o Corinthians está procurando se inteirar da situação e pode fazer uma proposta. Mas está ainda na base da sondagem. Mas pode ser um nome que o Corinthians busque para o ataque. Completou. O comentaristazinho destacou que o centro-avante pode não ser a melhor opção para o Timão, levando em consideração a saída conturbada do jogador no Palmeiras. Não me dá uma confiança de ser o cara para resolver o problema ali de centro-avante. Apesar que tecnicamente, olhando para a qualidade técnica do atleta, ele entrega mais do que o Roger Guedes como centro-avante, do que o Júnior Moraes que ainda não encaixou. É uma característica diferente do que a do Jô, ele é mais grandão, um pivô, um centro-avante de ficar mais fixo na área, que se movimenta mais. Mas, a gente tem na memória os últimos momentos dele no Palmeiras, com conflito com a torcida, mandando a torcida ficar quieta e calar a boca. Às vezes enquanto estava no banco de reservas discutindo com o torcedor, e o rendimento, que é o mais importante dentro de campo, não fazia que ele fosse titular absoluto no Palmeiras, finalizou. O que acharam? Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiel torcida!